Oi, meus amores lindos do meu coração, gente, começando mais um vlog aqui pra vocês, a casa tá uma bagunça, eu não gravei, vai fazer uma semana e meia que eu não gravo nada pra vocês, porque as crianças ficaram doentes, na verdade o Riker já tava doente, né, ele tava com gripe, aí ele deu uma melhorada, e aí depois ele começou a ficar com gripe de novo, acho que do último vlog que eu gravei, 4 dias depois ele começou a tossir bastante, aí depois foi a Lucy, aí depois a Giovana, mas agora já tá todo mundo melhor, vou mostrar o tempo pra vocês, tava arrumando ali meu quarto, tirando o colchão, porque quando as crianças estão doentes, eu gosto que eles dormem com a gente, sabe, então eu coloco o colchão e eles dormem no mesmo quarto, porque qualquer coisa dá pra me escutar, se eles choram, se eles tossem bastante, dá pra escutar e aí eu vou lá e dou um remedinho pra eles, porque eu acho um pouco distante o quarto, mas mesmo se fosse próximo, doente, eu acho que os filhos tem que ficar com a mãe e com o pai, eu penso assim, então deixa eu te mostrar o tempo, tá lindo, o sol, olha que hoje eu decidi gravar e do nada um sol maravilhoso, mas ontem, antes de ontem, muita neve, frio pra caramba, nublado, e olha como tá, que lindo, olha isso daqui, gente, ó, tá vendo, uau, o sol tá meio tímido, e aí eu vou fazer hoje uma costela, gente, eu tô muito produtiva, não mostrei pra vocês, mas eu fiz bife, feijão preto, arroz, fiz camarão, fiz macarrão, fiz cogumelos, e hoje eu vou fazer uma costela pra gente comer, também fiz chocolate quente, gente, eu queria mostrar tanto pra vocês, gente, mas eu não queria gravar, entendeu, queria mostrar, mas não queria gravar, como assim, né, explica isso, Daiane, é que eu não estava a fim de gravar mesmo, quando as crianças estão doentes, eu gosto de dar total atenção pra eles, ao invés de gravar, e tá fio demais, hein, amanhã é domingo, vamos pra igreja, e olha só como tá aqui, as minhas cadeiras, ainda tem pisca-pisca, pois é, não vou tirar, eu não vou tirar tão cedo, vou esperar mais algum tempinho, lá pra dezembro de 2024, né, que a gente já tá em 2024, eu tiro, tô brincando, mas eu vou tirar, só que não agora, tô gostando de ver a noite, assim, no final de tarde, mas olha como tá aqui, a bagunça, a Giovana tá ali, fala oi, tá melhor? Um pouquinho, né, a Lucy tá aqui, e a casa tá quentinha, porque aqui tem as saídas de ar, ó, em vários pontos da casa, ó, ali tem aquele grandão, no quarto tem três, no das crianças também, no banheiro tem, no outro banheiro tem, até na lavanderia tem, ou no closet tem, então a casa tá quentinha, aumentei a temperatura, pra gente não sentir frio, porém, gente, a Giovana e o Raik, em meio de brincar atrás do sofá, olha como tá, eu quero dar uma limpadinha aqui, como tá, cheio de brinquedo, mas eu vou fazer agora uma coisa pra gente comer, que eu tô com fome, e ontem a gente comeu pizza também, e comprou pão, olha como tá aqui, ó, panela de pressão, pra dar uma organizada, e aí eu vou mostrando pra vocês, entendeu? Ih, minha quadrilha vai descarregar, mas daqui a pouco eu volto. Tô comendo rachinho, captando a panela do chocolate, porque ficou muito bom, nem tomei o meu ontem, todo, deixei aqui e esqueci, que eu tô lendo muito, eu tô lendo quatro livros ao mesmo tempo, que eu tô assistindo Big Brother, então deixa eu até baixar um pouquinho aqui, que é época de Big Brother, eu assisto todos, né? Aí eu tô fazendo aqui um pãozinho pra gente comer, tô rapando a panela do chocolate quente, gente, o meu chocolate quente, ele é perfeito, um dia, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pro canal, mostrando pra vocês a receita, que é muito fácil, você encontra em todo lugar, na internet, mas eu faço diferente de algumas pessoas, vocês vão ver, um dia eu mostro pra vocês, quando eu for fazer de novo, é porque, tipo assim, usa bastante leite, e aí tem que ter creme de leite, é, que mais? Chocolate em pó, que eu uso 100% cacau, né, que ele fica um pouco mais amargo, mas aí eu venho com uma barra de chocolate ao leite, cara, fica perfeito, e eu não coloco tudo na panela assim, tem um processinho que depois eu mostro pra vocês, mas é muito fácil, muito simples, não dá preguiça. Aí eu vou limpar aqui essa cozinha, ontem eu vi que foi no mercado, da última vez que eu gravei, quando foi? Tava na casa da Rotling, já fazem duas semanas que a gente voltou da casa dela, fazem duas semanas, eu não gravei nada pra vocês, gente, eu fiquei lendo, assistindo muita série, filme Big Brother, né, porque Big Brother já começou já faz um tempo, então, muita coisa aconteceu, e eu deveria ter mostrado, tipo, as comidas que eu fiz gostosa, o chocolate quente, a neve, nevou bastante, eu acho que não vai nevar hoje, não vai nevar amanhã, deveria ter mostrado, me arrependi, me arrependi, o céu tava lindo, me arrependo, toda vez que eu olho pro céu e vejo que tá lindo, eu não pego a câmera e gravo, depois eu me arrependo, falo, gente, por que eu não registrei esse momento, esse céu, pra ficar lembrado, porque o meu canal é um diário, então daqui a alguns anos, 30, 20, 10 anos, eu vou voltar pra assistir esse vídeo, eu vou falar, gente, que bom que eu gravei, que bom, porque pra mim o meu canal é um diário, acho que vocês já perceberam, né? Ó o café da manhã do Ryker, vem, vem. O Rick tá organizando a cozinha e eu tô ensinando a Giovanna a caligrafia, pra ela poder aprender. Muito bom, agora você vai fazer no número 2. My name is Giovanna, my space, name, space, is space, Giovanna, done, here, parabéns. Ó que bom. Pra quem não sabe, a Giovanna só vai começar a escolinha em setembro, ainda não sei onde ela vai estar, não sei se a gente vai estar morando nesse apartamento, tá bom? Não, tá certo, aqui é a borracha, ó, aqui é a borracha, apaga. Tá bom, eu não sei se a gente vai estar aqui, porque o contrário daqui vence, e aí não sei se a gente vai mudar pra uma casa, ou pra um outro apartamento, não sei como vai ser, mas a gente tá procurando escola pra ela até setembro. Que ela vai começar a escola, né, que o ano letivo aqui começa em setembro. Enquanto isso, eu tenho que ensinar, né, porque é o dever de cada mãe, ensinar em casa. O que é isso? Não, é space, ó. Space, my name, N, N. N, ó. Fala, irmã, amor. Oi, mãe, eu lavo aí. Tomar um banho, lavar meu cabelo, porque amanhã é domingo, eu vou pra igreja, e meu cabelo tá um pouco sujo, um pouquinho só. E aí eu coloquei aqui, ó, vou fazer só essas quatro mesmo, costela. Eu vou fazer simples, tem arroz e tem feijão, vem que deu uma limpadinha aqui, só falta limpar o fogão. Não tem nada aqui. Olha ali o breaker, tá ali o marshmallow. A Lucy tá dormindo enquanto ela dorme, eu vou fazer o quê? A costela, e olha como tá aqui. Tá assim, gente, ó, lindo. Eu lembro de jogar no lixo, ó. Lixo do lixo. Não é isso. Tomei um banho, dei um banho no Riker, dei um banho na Gigi, a Lucy acabou de acordar. O Rick tá fazendo guacamole pra comer agora. E eu vou fazer essa costelinha rapidinho, né, pra ser a nossa misturinha da janta, porque já são 5 horas da tarde, 4h59. Então é isso. Vou ler um pouquinho, vou assistir, não sei o que eu vou fazer agora. O fim de tarde tá assim, deixa eu mostrar pra vocês. Lindo demais, gente. Lindo. É, o Rick fez uma guacamole perfeita. E olha que eu nem sou tão fã assim, mas eu como, tá? Principalmente quando eu estou com fome. Tô ouvindo o Big Brother, agora eu vou fazer uma costelinha. Tem 4 pedaços aqui grandes, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo só? Bonito. Eu vou fazer simples, sem batata, sem nada, porque tem arroz e feijão na geladeira. E um pouquinho de salada. E aí já coloquei aqui azeite, vou cortar a cebola, amassar o alho. E é isso. Fica uma delícia. O Rick tava separando os coentros que tão ruim do bom. Isso daqui tá ruim, mas eu vou salvar. Porque eu aqui, a gente não desperdiça nada. Às vezes acontece jogar algumas coisas fora assim, como qualquer outra casa, né, gente? Mas assim, a gente tenta o máximo evitar desperdício de alimento. Por isso que quando eu vejo assim na geladeira que tem, por exemplo, verdura, legumes que já tá quase passando do ponto, já faço uma sopa. Aqui é assim. E aí na sua casa também é assim? Conta. Coloquei a cebola, vou pegar uma colher de pau, né? Porque nada melhor do que fazer carne de panela com uma colher de pau. Então, eu coloquei a cebola desses dois formados. Eu ia fazer ela picadinha, mas eu falei, não, porque vai te manchar, né? Então eu coloquei em rodelas mesmo. Metade de... Coloquei duas cebolas e cada uma tava na metade. Então é isso. Esperar fritar um pouquinho. E vou colocar pimentão. E é isso. E tomate. E alho, ó. Ficamacei o alho aqui. E vamos lá. Olha só que bonita que tá aqui, gente. Agora eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate, um pouquinho de água, folha de louro e vou deixar pegar pressão. Que lindo, né? São 5,50. E nós vamos ajantar isso, salada, arroz e feijão. Que delícia. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Que já vão dormir E eu tô um pouco cansada Vamos cortar a cabela desse homem Que eu não queria cortar, né? Mas não tem outra opção Tá muito grande, tem que cortar Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Vou pegar aqui a roupa das crianças Que eu esqueci de fazer isso ontem à noite Eu já me arrumei e nem mostrei pra vocês Porque eu tô um pouco atrasada Já são 9h21 E que roupa que eles vão usar Meu Deus do céu Por que que eu não fiz isso ontem? Pois é Complicado, né? E eu não vou usar Possivelmente Esse vestido aqui, ó De coração E o Riker Vai usar Essa blusa aqui social Tadinho do meu príncipe Tem a calça Ai, peraí Vai usar essa blusa aqui, ó Essa calça Essa blusa Ah, então nem preciso usar essa daqui A não ser que deixe por baixo, é Vou falar pra mim que arruma ele Arrumar a Lucy também Aí ele pode usar essa daqui, gente, ó Que é bem quentinha Hoje tá muito frio Então vai ser essa daqui É isso Gente, eu queria ter mostrado pra vocês mais Sabe? Mas porém Tá um corre De manhã Eu até quase perdi o horário Quase perdi o horário De verdade Tava muito cansada Não sei nem porquê E olha que eu nem fui dormir tarde Entendeu? Então pra começo de conversa Eu não estou entendendo o que tá acontecendo comigo Giovana vai usar essa minha calça Agora vamos pegar um vestido pra Lucélia Lucyzinha Vai usar Acho que esse daqui deu ursinho, pô Vermelhinho, né? Bonitinho Vintage É isso Até mais Como eu não consigo pensar direito Eu vou com o vermelho mesmo E tá tudo bem Deixa eu tirar aqui É, vou com o vermelho, gente Meu cabelo eu lavei ele ontem Mas sabe quando dá a sensação de que não tá limpo? Não tá lavado? Muito estranho isso Eu acho que eu vou de meia calça Porque tá frio Vamos então Vamos, Daiane Vamos Estamos indo E vamos que vamos Tô morrendo de frio, sério É... Vamos ver como tá aqui Deixa eu ver Pera aí Muita neve, quer ver? Nossa, quanto mosquito morto, mosca Ai, então, ó Olha o tanto de neve Tá assim Tô postando alguns stories aqui no Instagram Inclusive quem não me acompanha vai me acompanhar Porque o Instagram eu deixo tudo em primeira mão, né? Até porque não tem edição, então É só postar um story, subir e tá lá Agora que não Aqui tem aquele processo de gravar com a câmera Passar pro computador Editar Subir pro... Converter Depois subir pro canal Esperar e postar Gente, é um rolê do Paranauê Então assim Não tem condição Instagram Ou eles me seguem no Instagram Vamos lá, tá? Porque, ó Eu posto stories Não, é porque no Instagram É só postar stories E é só isso E no meu canal Eu preciso Passe o card Passar pro computador Todos os... Folders Vídeos e folders E editando E convertendo E uploadando E postando Ah, não tem muito tempo É, leva muito tempo, né? Então é isso Vão lá me acompanhar, tá? Vai estar sempre aqui Ou na descrição do vídeo O link Pra vocês irem lá me acompanhar No Instagram tem fotos Às vezes eu posto uns reels Nunca uma vez no ano Mas muito stories Às vezes eu posto bastante stories Como as crianças ficaram doentes Eu fiquei sumida Então muita gente perguntou Daí, por que você tá sumida? Porque as crianças ficaram doentes Eu também fiquei sumida E nem quis gravar, pessoal Mas é isso, gente Então estamos indo pra igreja Tá assim, ó Muita neve Lindo Amo E é isso O cenário é diferente, né? O cenário muda Muda muito Chegamos na igreja, gente O nosso cenário é lindo Essas árvores Que lindas Eu amo esses pinheiros Acho que esses pinheiros Deixa o inverno mais bonito Né? Porque as folhas não caem Olha só que lindo E aí fica tipo com neve Ai, gente É lindo Olha Olha o tanto de neve Bastante neve Já estamos atrasados Dez e treze Muito atrasado até Bastante gente Bastante, ó Tanto de cá Olha que lindo Eu acho lindo Esse contraste do branco Com o verde escuro O verde musgo Aqui, ó Olha a diferença O vidro do carro Tá até embaçando Tá muito frio lá fora Mas veja aquela experiência Louca que eu tive Entrando num Num lago congelado Gente Eu fiquei muito mais resistente Ao frio Então assim Tá muito frio Tá menos 19 hoje Porém Eu não sei explicar Eu fiquei mais resistente Eu acho que eu consigo Ficar mais tempo Sem roupa de frio Não existe Tempo ruim O que existe São roupas inapropriadas Pra cada estação do ano Então pro inverno Se você usa um jeans E uma regata Você vai sentir frio, né querida Ou um vestido curto Ou um short curto Você vai sentir muito frio Agora se você usa Uma jaqueta Ou um vestido Mas com alguma roupa Quentinha por baixo Óbvio que você não vai sentir Tanto frio Então Não existe tempo ruim Gente Chegamos bem atrasados Aqui dentro Tá acontecendo A santa ceia É como se fosse Uma santa ceia Né E a representação Do corpo e do sangue De Cristo Mas assim Por respeito Por estar atrasado Já tá na hora De compartilhar Acho que o pão E a gente já Escutou a oração Perdemos a oração Por causa do atraso Nós vamos ficar aqui Então não vamos entrar agora Mas assim que terminar A gente entra E aí vai tocar Acho que um hino E depois do hino Um discurso de alguém De algum irmão Eu tô falando baixo Porque É uma hora Sagrada, né Uma hora de referência Por respeito Olha o tempo Fala abaixo Por respeito Eu não vou E agora Nós vamos esperar aqui Olha o tanto de Jaquita É isso Acabou Ele tá agradecendo Pela reverência Eu vou colocar minha Jaquita Peraí Tem que ver Eu vou colocar minha Jaquita Aqui, ó É isso Peraí Eu vou colocar minha Jaquita Eu vou colocar minha Jaquita Eu vou colocar minha Jaquita Amém. Um grande gesto. Um grande gesto. Tá tendo um batismo agora. Depois eu mostro pra vocês. É um batismo da Kylie, uma amiga minha, mãe dela mexicana, eu já mostrei aqui no canal, do irmão dela. Eu quero isso na minha mão. Eu quero isso na minha mão. Nós estamos na fila, que teve um batismo no outro, a gente vai comer, né? Tô aqui com a minha amiga, o Rick está aqui, tem muita gente aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aparecendo agora Olha só, a minha casa tá em uma zona que eu não quero nem ver Vou organizar ela amanhã Sério, de verdade, tô desanimada hoje pra limpar a casa Ai, eu fiquei com preguiça Se vocês forem pra igreja de manhã e chegarem em casa E for dormir, não faça isso Senão vai querer fazer nada o dia todo Eu vou tomar uma ducha Mas antes eu vou ter que dar um jeito no cabelo do Rick Porque eu tenho que fazer tipo um Eu tenho que cortar aqui esse canto Porque ficou... Ai, não ficou igual o do outro Gente, a minha casa... Sério, eu tô com vontade de surtar Gritar Tô me irritando tudo que eu tô vendo aqui, ó Tô vendo coisa aqui em cima Tô vendo coisa na mesa Ai, dá vontade de berrar Sério, vocês também ficam assim? Não, ó, pelo menos o lençol da cama tá limpo, né? Porque, ó, pelo menos isso aqui tá limpo Graças a Deus Mas tudo tá desorganizado Tudo tá um caos, uma bagunça Gente, domingo é sempre assim Domingo eu não faço nada Eu não faço nada Eu não tenho, tipo, energia Eu não sei Eu fico estressada no domingo pra limpar a casa Não gosto de limpar a casa no domingo E aí eu fico estressada Porque a minha casa tá bagunçada Mas também fico estressada Porque eu vou ter que limpar Agora quando é dia de semana Tô de boa Tô chuchu, beleza Mas depois que a gente chegou na igreja Uma coisa legal que eu fiz Foi conversar com meus familiares do Brasil, né? Minha irmã mais velha Eu te amo também Meu cunhado A gente ficou conversando Foi muito legal Ficamos conversando por horas Horas, horas, horas Fiquei, tipo, umas 4, 5 horas Na ligação com eles Agora são 9 horas Vou tomar um banho Vou colocar essas crianças pra dormir Amanhã eu vi que trabalha Então A gente volta à rotina Nem se eu devo continuar o vídeo Eu acho que eu vou continuar só um pouquinho Vou mostrar um pouquinho só amanhã Tá? Mas, gente, é sério Domingo assim, uma bagunça Vocês também ficam assim que nem eu Porque eu gosto de mostrar a realidade pra vocês Se não for pra mostrar a minha realidade O que que eu tô sentindo Me expressar Eu prefiro não gravar Agora se eu for pra tampar o sol com a peneira E mostrar uma coisa superficial Artificial Uma coisa que não sou eu Prefiro nem gravar Minha realidade mesmo Minha casa tá uma bagunça Eu tô estressada Tava tentando finalizar o vídeo Não consegui Vou deixar pela metade Bom, hoje eu tô naquele dia Então assim Relevem Relevem que eu tô de TPM braba Tô de TPM Pois é Mas tô estressada Tô estressada Muita bagunça Olha, até aqui Eu sou eu Não é só as crianças Sou eu Que sou desorganizada Eu vou chegando Tiro meu vestido Jogo no chão Tá Depois eu arrumo Aí eu pego Pego minha chapinha Coloco aqui Maquiagem Joga ali Joga toalha no chão Gente, eu tô muito É na hora da pressa A gente sai Eu vou fazendo isso E nem percebo Aí quando eu chego em casa Eu falo Gente, por que que eu fiz isso? Eu tenho algum problema na cabeça? Por que que eu simplesmente Não tirei como uma pessoa normal? Mas é o que eu falei pra vocês Na hora da pressa A gente nem pensa A gente só faz, né? Olha, tem até dinheiro aqui Hum, um dólar É isso Eu vou tirar minha maquiagem E tomar um banhinho Porque eu tô bem cansada E essa alça São nove e dezoito E é isso, gente Gente, tô tentando limpar Tô cantando pra distrair a Lucy E assim, tô tentando Só dar uma organizada Antes de dormir Guardando as louças Que estavam aqui, sabe? Pra não deixar aquela bagunça Em cima das coisas, né? Vamos lá, vamos cantar A de aranha A de anel A de aranha Andando no anel Eu tomei um banho Fui que tá no banho agora Estava curtindo lá o cabelo dele E agora eu vou Dar uma organizada, gente Pra poder Dormir pelo menos Com a consciência limpa, né? Acho que tá Mais ou menos organizado Mas é isso, vamos lá Paravala 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 Se necessita Una poca De grazia E una poca De grazia Fammi partia Arriba 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 E arriba E arriba Por ti Seré Por ti Seré Por ti Seré Eu não sou marinero Eu não sou marinero As crianças estão assistindo o Mário O filme do Mário Na Netflix Estão tudo ali no sofá, ó E eu vou fazer o que é lavar essa loucinha Quando eu vou dormir com essa louça na pia, né, gente? Então eu guardei as coisas que eu cheguei aqui em cima Tem uma costela Mas eu não vou lavar essa panela Porque eu tenho uma e amanhã eu como E aí eu faço outra coisa pra gente comer Acho que amanhã eu vou fazer uma lasanha, não sei Então a gente vai dar uma lavadinha aqui Bora lá Tchau, 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 tchau Come on, come on, come on, come on, come on, baby Now Come on, baby Come on and work it on out Work it on out You know, work it on out Work it on out You know you look so good Look so good You know you got me going now Got me going Do it like I knew you would Like I knew you would Shake it up, baby, now Shake it up, baby Tô assistindo Big Brother aqui Mas enfim, já dei uma lavadinha Guardei tudo Agora o que que eu vou fazer? Fazer essas crianças dormirem, né? Colocar cada um no seu quadrado Lucy Que isso? Eu tô vendo um negocinho preto aqui, marrom Parecendo chocolate, Lucy Mãezinha, eu tô tentando pegar um chocolate aqui, mãe Ó, melodama Mãezinha, eu vou colocar água aqui, tá? Água Já acordei, já tomei aquele banho geladinho Ai, que delícia Tá tudo limpinho aqui Só falta limpar o chão, passar um pano Vou dar café da manhã pras crianças Agora são 10 horas da manhã Mas antes eu vou tirar o colchão lá do chão Vou mostrando pra vocês E eu acho que eu vou finalizar o vídeo Sabe por quê? Porque aí eu vou continuar Eu vou começar outro Senão na hora da edição Eu vou ficar Ai, por que que eu continuei? Aí mais trabalho, mais tempo Ai, vai me estressar Então vou mostrar aqui E aí eu vou finalizar Beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu tô fazendo as coisas e eu gosto de ficar ouvindo alguma coisa Podcast, como tá na época de Big Brother Big Brother Mas enfim Tirei o colchão Eu só estiquei o hidredom da minha cama Porque na hora de dormir eu só me enterro dentro E é isso Agora eu vou trocar a Lúcia de novo Que eu acabei de trocar ela Mas ela acabou de fazer o número 2 E é isso Vou mostrar eu trocando ela E aí eu finalizo o vídeo Beleza? Fala ai Oi Oi O tempo tá maravilhoso Sério, tá lindo demais Mas é isso Vou finalizar o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Então se você gostou Não perca os próximos vídeos Um beijão pra todo mundo Fiquem com Deus e tchau!